A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL . . . . . Mas o Ark morreu para o Império? Ah, ele está vivasso mesmo Mas o grande livro de grudas... ... resta full O cara já sabe que a live é péssima Se ele está aqui é porque a índole é duvidosa Estou obrigado pela receita de 3 meses, Nokros Fica pelo apoio Gosto assim, a pessoa já sabe do que ela está consumindo A live horrível A live tão ruim que eu sou o único brasileiro que joga essa fonte de jogo Deplorável, Guilherme Mestre de Runecraft Minha angústia é uma grande Para os ancestrais de deuses! A guerra não tem mais Aos pouquinhos a dominação mundial vai saindo, meus amigos Posso te ajudar? Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar A direção de vocês aí Para que vocês parem o momento do dia de vocês E façam uma oração para a Valkia Porque assim, eu entendo que tem pessoas que odeiam o frio Eu entendo que tem pessoas que odeiam o calor Mas a Valkia Com ordem pública de menos mil Por clima Por sei lá que motivo Que eu não sei realmente o que está acontecendo Façam uma oração para ela Ela está precisando Morte! Sim Assim, é uma coisa realmente deplorável Só assim, pelo carisma do Zangijão Pois eu não entendo nada desse jogo Então eu estou explicado por que você quase nunca aparece na minha live Porque eu não tenho carisma nenhum Por a sabedoria da Léia É hora de pensar Vem pra cá, garotinho A caça dos bois Vem pra cá 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 Acho que não Acho que é pela beleza Olha esse cor de cabelo estiloso Rola o cor de cabelo aqui É literalmente só passar a maquininha Porque está calor Tem eu e mais um BR jogando Ah não Quem que é o outro BR? Quero o nome do canal Imediatamente está na minha mesa Manda aí Não acredito nisso Walter Sente? Esse cara é BR? Nossa, eu já falei com esse cara lá no canal dos criadores de conteúdo Vou ter que lutar aqui Contra que é grandissíssimo Volkmar Contra que é grandissíssimo Volkmar Contra que é grandissíssimo Volkmar Bom, temos canhões suficientes para tacomatizar qualquer inimigo Não é aquela famosa frase do Império? Aço, aço, pólvora e fé Na verdade é aço, fé e pólvora Vamos dar um pouquinho do gostinho deles próprios Mas o cara está no defeito, mano Bom, vamos lá O cara está no defeito, mano Não é aquela famosa Não é aquela famosa É uma camada Ah, ele é um ataque na onda. Deixa ele soltar ele. Ah, o que é? 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 Deixa ele soltar ele. Ah, o que é? Ah, o que é? Ah, o que é? Ah, o que é? Só mais um tirambas aqui, boa! Agora é quebrar a muralha. Aquece o fogo! Do lado foi ele. Só para o cem aqui. Surpresa, puta! Ok, boa! Cara, tinha um monte de montante escondido aqui, o que é isso? O que ele está fazendo? O que é isso? Não sei Alex, talvez Não para de chover nunca Não sei o que é isso É a Vengeance É a Vengeance 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 o clãs unites reach for reach for for the caravan car it is a reckoning kill slayers more slayers 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 steady vengeance we'll guard it slayers 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estas grupos devem ser satisfeitos! O que é isso? Eu tenho 12 canhões! Pegue-se, Dwarf! Fute! Não! Dura! 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 Nada pode nos impedir! Longbeards! Dura! Não vai muito pra lá porque deixa o espinho trabalhar. Dura! 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 Porra mais um bicho Agora chega de cavalinho, né? Não tem nada! Aperte! 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 Você acha que vai ter morte no RPG hoje? Sei não, viu? Ah sim, eu tenho umas coisinhas muito legais para usar para atacar vocês, isso eu tenho que admitir. Eu fui criando no decorrer da semana. As ideias malignas foram surgindo e eu fui criando. Mas é só para ficar um pouco abaixo de desafiantes, senão não vai ter tamanha importância do que vocês estão fazendo. Aperte! 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 FIRE! RELOAD FIRE! FIRE! RELOAD FIRE! 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 Meia burrice essa ideia! FIRE! 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 A CIDADE NO BRASIL FIRE ON THE ERRGS LET VENGEANCE BEGIN FOR CRYMIR It's not the least To the charismatic draw Select target Select target Pode arrancar a Bretonha né. Por isso que eu estou batendo na Bretonha. Eu vou surro. Para os Ancestors! Eles nos derrubaram! Perceba agora! Isso não tá esses dois e ficar bem do lado. Cala o batalho. Atenção! O que é esse aqui? O que é esse aqui? O que é esse aqui? Severamente morto. Nem mesmo a bênção de todas as crenças do velho mundo pode fazer em frente a um exército superior. Derrotou o voo com o maior ou severo. Ataque e defesa corpo a corpo mais 3 para a infantaria de corpo a corpo. O que é isso? 33 mesmo então, mano. Não da pra acreditar que o Sorgenés já tem 20 anos. 21 esse ano. Tá doido, cara. É triste saber que a gente nunca vai ter filmes igual esse aí hoje dia. Nunca vai ter nada que chegar aos pés. Vem com as ruas. Eu, que sou o que aconteceu. Eu acerto as ruas. Vou sair. Isso é o que aconteceu. Estão indo para cá. É o que aconteceu. Para lá! Eu acho que tem ratinhos descontos. Para a sabedoria da Léia A grana seca, mas demora para a gente entender que já deu, né? É igual o negócio que teve agora, tá tendo vários ports aí, inclusive na empresa do Total War e na própria Twitch Tá tendo ports de funcionários absurdamente grandes Mas por quê? Porque os caras contrataram uma galera na pandemia, porque tava precisando de bastante gente, né? E aí eles, sei lá, porque acharam que na cabeça deles ia durar pra sempre a pandemia, né? Mas não, vamos manter esses funcionários aqui que vai dar tudo certo E agora tá tendo port, adoidada nas empresas, porque não tem como manter a galera que eles contrataram Ah, quando eu puder recrutar golem, essa cidade vai ser tão bom Primeiro para a guerra Axas do braço, gente, nós mudamos Minha aqueza do braço Caravo, gente, vamos tentar Sai da duração Sai da fila Deixe-nos começar Sabaratun Sabaratun Para a sabedoria da Léia Estão prontos para se divertir, amiguinhos? Quanto tempo, eu não te vejo, hein? O que a gente tem de preocupante aqui? Um canhão dos infernos, um cadáver destroyer, o próprio escagote e essa magia de bombardeio. Fora isso, a gente está bem. Agora aqui, vem para cá. Cara, até o momento ele está funcionando não, até onde eu sei. O FN scrollou aqui? Para que, mano? Está normal. O volume? Ele aumenta o som, mas não aumenta de verdade o volume. Vamos! 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 Eu nunca vi isso na minha vida, eu falei, mano. Eu sou muito bom em pegar problemas que ninguém teve. Vegeiros! 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 É certo até atualizar, eu atualizei ontem. Mas não é de outra dança não! Eu atualizei tentando ter esperança de quem resolver, na verdade. Meu Deus... Não se preocupe! Para as caixas e caixas! Estudar com um braço! Um braço! Irmão! A Lansão! Dara! Começando! Tricomento! A Lansão! A CIDADE NO BRASIL Atirar! Perder agora! Nada pode nos impedir! Atirar! 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 Erran! Atirar! 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 Os infernos sozinhos lá atrás! Que raiva que tá me dando isso, velho! Eu vou fechar tudo que pode usar o microfone, discord, essa porra aqui também, fechar tudo. Que raiva que tá me dando isso, velho! 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 Acabou minhas bombas. Rápido! Rápido rápido! Mexa! Não! Mexa! Não! Rápido rápido! Rápido rápido! Sim, senhor! Estou pronto! Não! Nada pode nos impedir! A magia também tem esses caras que revelarem de fogo. Ué, o Tegagoshi não morreu? É o Tegagoshi! Pronto! Estou pronto! O que é isso? Daryl Boomer! Silberra! Lá! Jame! Não! Entendido, Lohan! Lá! 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 Vem candle! Para! Para! Não faça isso pelo amor de deus, nunca em sua vida feliz e feliz Não faça isso A direita está sob controle Também está, praticamente A direita está sob controle A direita está sob controle A direita está sob controle Eu... Eu estou... Eles estão em casa Não tinha acabado a magia dele? Pessoal? Não! Pessoal? Dwarf Warriors! Move now! The Americans! Slay the Ospreys! Tag to the end! Yes, laddie! Break your targets well! Vengeance! Alright, Azikaban! Strike out! Wrong Bears! Wrong Warriors! Wrong Warriors! Hunt! Fire rings past! Daryl Boomer! Kill them! Vengeance! There can be no mercy! Attack! Daryl Boomer! Down! Right far! Right fast! Daryl Boomer! Daryl! Daryl! Good-handed stab us! For the Karazhan Corps! Move now! Go! They have lost us! Move now! Stop! Daryl Boomer! Move! Don't! Okay, agora não tem mais ninguém enchendo saque aqui... Vamos tirar vocês da floresta e vamos entrar. Ameaça imediata. Para os Ancestores! Ameaça imediata. O Zoltun, mas não é o Zoltun. Enfim, houses imediata, mudou! Ameaça imediata. Não! Eu achei esse aqui, usei o barco para vir para cá e aqui está liberado ainda. O outro não. Tem que virar ali O que é que eles estão pegando? Sim! Tchau! Não! Nada pode nos impedir! Faltam! Não! 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 Temos um jogo para se resolver! A gente tem um jogo para se resolver! A gente tem um jogo para se resolver! Isso é incrível! Vigilas! Tem duas unidades ainda que não desistiram. A gente tem um jogo para se resolver! Temos um jogo para se resolver! Não! Temos um jogo para se resolver! A gente tem um jogo para se resolver! Dragos! Dragos! A guerra de Vengeance! E o inferno! Provavelmente é só mais esse turno aqui Antes de eu ir pro Monster Hunter Eu me aconselho! Astka já era! O assassino conseguiu superar na força bruta a maldição do Monte Ferro A carne que ainda não tinha virado pedra agora virou carniça para Urubus Já foi tarde Derrotou Astka Gotch e Monte Ferro Duração do efeito mais 10% Para feitiços de rachute, morte, fogo e metal E mais êxito de alcance Além de 15% de resistência a feitiços Muito bom! Time for a reconhecimento! Para a guerra! Para avançar a história Mas vamos ver! Mas vamos ver! Aqui você... Haha! Não tá tão longe cara essa caraca, tá? Não tá tão longe cara essa caraca, tá? Um pouquinho Vem até aqui Vem até aqui Tinha montado você pra ir te brigar com os Ogos precisasse prontos Chegou Prontos Preciso Prontos Shegou Prontos Ahhhh! Primeira Prontos Sim, vamos lá! Por nossos whiskers, isso será feito! Nós marchamos no fundo, mas o complico vai fazer a sua primeira vez! Cadê nossos inimigos? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? Apenas-me, se você puder. É hora. Apenas. Vengeful old lord Beards and belts By the grudge bearer's will O que é o inimigo? Eu não tenho dinheiro pra gastar Não sobra o dinheiro pra gastar Mexi todo mundo Esse off tem aliado? Nenhum Que tristeza por você, amigo Bem-vindos, amigos da Dowie! Hummm, tomei. É de, tomei não. Deve estar com o pior exército, mas acho que era o outro. Enfim, não é? Não, não é? Não, não, não. Não, não. Tchau. Sorvetinho tomado e é isso. Aqui não tem como defender né. Para de libertar a facção. Tem que destruir as facções, não libertá-las. Emboscou meus carinhas contra o teleporte. Mas como já deu 3 horas de Warhammer, a gente vai ser emboscado outro dia. Vamos pro Monster Hunter agora. Tchau. 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 Tchau.